A gente vindo pra Itaí Tuba aqui, trazer um paciente. Aí chegando ali na ladeira ali, tava tudo trancado. Carreta, tudo trancado, não dava pra passar com a ambulância. A gente teve que pegar a paciente na maca e sair empurrando. Acho que andamos uns dois quilômetros, eu acho, empurrando a maca com a paciente pra poder chegar aqui. Aí uma criança, eu acho que viu a gente, aí quando eu cheguei na balsa, ela veio me entregar esse papel. Na maca ali, porque a ambulância não passava. Agora que liberou um pouquinho, daí vamos recolher de volta assim, olha. Ele tá até com Covid, tá no balão de oxigênio. Olha só de doido que ele tá falando. Olha aí pessoal, a ambulância não conseguiu passar, devido a fila de caminhões. Aí tá colocando o paciente no chão e levando até conseguir o socorro do outro lado. Miritituba, hoje dia 12 do 2. Chegando aqui em Miritituba, ó, tudo travado aí, ó. Tudo fechado. Como é que passa agora? O cara mete no meio aí, bicho, ó. Estou na ambulância aqui, ó, com o paciente aqui. Como é que passa? Carreta demais Olha Já pra chegar no Meritituba Carreta de todo lado A safra 2021 A safra 2021 A safra 2021 A safra 2021 Veja no Merituba O que é isso? Está a rua aqui, agora eu quero ver como é que vai Olha a realidade do Minitituba aí, olha só Ele está topado, o arrafamento aqui do Minitituba Ninguém nem passa, ninguém sai e ninguém entra Aqui é a realidade aqui do Minitituba O negócio está fechado aqui, olha Três filas, três filas de Minitituba Está para lá do quilômetro 6 a fila de carreira Entendeu? É isso aí, olha Tchau 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 Tchau